7,9, a Rádio da Cidade. A Ibaté FM 87,9 também está na internet. Acesse www.radioibaté.com.br Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio Vox Dome. Águia Net Telecom. Internet fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zap. 16-2108-6242 Siga nas redes sociais. Arroba Águia Net Telecom. Existe um lugar aqui pra comprar bem. Tem tudo que eu quero, é da nossa cidade. Que bom que a gente tem supermercados no sítio. Açougue, arte-frute, padaria, mercearia, rotisserie, restaurante e magazine. Três lojas em Ibaté. Uma bem pertinho de você. Supermercados no sítio. Economia se faz aqui. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchiori Valério. Instituição Filantrópica. Conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos. Oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais. Pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João. Em frente às lojas 100, no centro. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Ibaplan Seguros. Chácara do Val. Área de lazer em Ibaté. Acomodações com camas, banheiros, área externa com jogos, piscina aquecida, campo de futebol, churrasqueira e forno a lenha. Reserve a sua data no WhatsApp, 1699252-2609. Regina Salgados. Salgados fritos e assados. Salgados para festas, doces e muito mais. Abre de segunda a sexta, das seis da manhã às sete da noite. Sábados até às dezoito horas. Na rua Albano Buso, 295 do Jardim Mariana. Fone Zap 99733-2877. Regina Salgados. A melhor opção para a sua festa ou dia a dia. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Santa Terezinha. Lavanderia Facility. São 36 anos de experiência no mercado. Lava, seca e passa. Um serviço completo. São roupas do dia a dia, sociais ou de festa. Roupas de cama, edredons, cobertores e afins. Em Ibaté, ponto de coleta, na rua Teolindo Milore, 80 Vila Tamoio. Mas não se preocupe, porque o Levo e Traz é gratuito. No Fone Zap 994-316-753. Ligue agora mesmo e facilite a sua vida. Val Construções. Sua obra em boas mãos. Construção civil de alto padrão. Quer tranquilidade em sua obra? Val Construções. Fone Zap 16997-8262-666. Sambini Sorvetes. Taças especiais, sabores diferenciados, self-service, açaí e muito mais. Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté, em frente à Praça Central. Acesse nossas redes sociais, arroba Sambini Sorvetes. Sambini Sorvetes. Uma experiência inesquecível te espera. Agora um recado para você que canta, dança, faz artesanato, enfim, faz parte da arte e cultura da nossa cidade. Nós da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ibaté, temos um espaço reservado para você divulgar o seu trabalho. Fale com a gente através do site radioibaté.com.br. O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo Rádios Net. Águia Net Telecom. Internet fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zado. 16-2108-6242. Siga nas redes sociais. Arroba Águia Net Telecom. Vai construir ou reformar Mário Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas, elétrica e hidráulica. Da Amanco. Mário Materiais para Construção. Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha. Telefone WhatsApp 3343-2940. O 99766-8181. Pensou em festa? Flamingo faz a festa. Decoração para aniversários, chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria. Orçamento sem compromisso. No Fone Zap. 992-316-194. Ou 993-260-682. Confira nas redes sociais. Arroba Flamingo faz a festa. Rua Mauro Ferreira Correia, 211. Jardim das Palmeiras. Comercial serve materiais para construção elétrica e hidráulica. Tudo em um só lugar. Rua Eduardo Abreia, 655, em frente ao UBS do Jardim Mariana. Fone WhatsApp 3343-2717. Drogaria Total Unidades Ligeiro Farma. São quatro lojas em Ibaté. Centro, Cruzado, Icaraí e Santa Terezinha. Diz que entrega no Fone Zap 997795677. Drogaria Total em Ibaté. Uma bem pertinho de você. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério. Instituição Filantrópica. Conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos. Oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais. Pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João, em frente às lojas 100, no centro. Clube dos Violeiros de Ibaté. Projeto cultural que mantém ativa a cultura caipira com música sertaneja. Vai ao ar pela TV Ibaté e Rádio Ibaté. Projeto social Todos por Todos Ibaté. Ação entre amigos de amor ao próximo. Sopão Comunitário. Auxílio Básico Alimentar e de higiene e limpeza. Saiba mais nas redes sociais. E ajude com doações. Ana Lúcia. Cuidadora de animais voluntária. Com muito amor, cuida dos animais abandonados. Ajude a Ana a cuidar dos bichinhos. Doando ração, produtos de limpeza, procedimentos veterinários e medicamentos. WhatsApp 994-510377. Ajude a pai de Ibaté. Seja um colaborador. Procure a secretaria na escola e saiba como ser um associado. Agora um recado para você que canta, tança, faz artesanato, enfim, faz parte da arte e cultura da nossa cidade. Nós da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ibaté temos um espaço reservado para você divulgar o seu trabalho. Fale com a gente através do site radioibaté.com.br. Centro de convivência do... O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. Clube dos Violeiros de Ibaté. Projeto cultural que mantém ativa a cultura caipira com música sertaneja. Vai ao ar pela TV Ibaté e Rádio Ibaté. O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo Rádios Net. Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. A cuidar dos bichinhos doando ração, produtos de limpeza, procedimentos veterinários e medicamentos. WhatsApp 994-510377. Ajude a pai de Ibaté. Seja um colaborador. Procure a secretaria na escola e saiba como ser um associado. Agora um recado para você que canta, dança, faz artesanato, enfim, faz parte da arte e cultura da nossa cidade. Nós da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ibaté temos um espaço reservado para você divulgar o seu trabalho. Fale com a gente através do site rádioibaté.com.br Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério. Instituição Filantrópica, conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais, pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João, em frente às lojas 100, no centro. Clube dos Violeiros de Ibaté. Projeto cultural que mantém ativa a cultura caipira com música sertaneja. Vai ao ar pela TV Ibaté e Rádio Ibaté. Projeto social Todos por Todos Ibaté. Ação entre amigos de amor ao próximo. Sopão comunitário. Auxílio básico alimentar e de higiene e limpeza. Saiba mais nas redes sociais e ajude com doações. Ana Lúcia, cuidadora de animais voluntária. Com muito amor, cuida dos animais abandonados. Ajude a Ana a cuidar dos bichinhos, doando ração, produtos de limpeza, procedimentos veterinários e medicamentos. WhatsApp 994-510-377. Ajude a pai de Ibaté. Seja um colaborador. Procure a secretaria na escola e saiba como ser um associado. O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo Rádios Net. Aguia Net Telecom. Internet fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zap. 16-2108-6242. Siga nas redes sociais. Arroba Aguia Net Telecom. Vai construir ou reformar Mário Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas, elétrica e hidráulica da Amanco. Mário Materiais para Construção. Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha. Telefone WhatsApp 3343 2940 ou 99766 8181. Pensou em festa? Flamingo faz a festa. Decoração para aniversários, chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria. Orçamento sem compromisso no Fone Zap 992316194 ou 99326 0682. Confira nas redes sociais. Arroba Flamingo faz a festa. Rua Mauro Ferreira Correia 211, Jardim das Palmeiras. Comercial serve. Materiais para Construção. Elétrica e hidráulica. Tudo em um só lugar. Rua Eduardo Abreia 655. Em frente ao UBS do Jardim Mariana. Fone WhatsApp 3343 2717. Drogaria Total Unidades Ligeiro Farma. São quatro lojas em Ibaté. Centro, Cruzado, Icaraí e Santa Terezinha. Diz que entrega no Fone Zap 997795677. Drogaria Total em Ibaté. Uma bem pertinho de você. Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio, Vox Dome. A Guia Net Telecom. Internet fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zap. 16-2108-6242. Siga nas redes sociais. Arroba, Aguianete Telecom. Existe um lugar aqui pra comprar bem. E tudo que eu quero é da nossa cidade. Que bom que a gente tem supermercados Rucito. Açougue, arte-frute, padaria, mercearia, rotisserie, restaurante e magazine. Três lojas em Ibaté. Uma bem pertinho de você. Supermercados Rucito, economia se faz aqui. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério. Instituição Filantrópica, conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais. Pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João. Em frente às lojas 100, no centro. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Ibaplan Seguros. Chácara do Val. Área de lazer em Ibaté. Acomodações com camas, banheiros, área externa com jogos, piscina aquecida, campo de futebol, churrasqueira e forno a lenha. Reserve a sua data no WhatsApp. 16-99252-2609. Regina Salgados. Salgados fritos e assados. Salgados para festas, doces e muito mais. Abre de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7 da noite. Sábados até às 18 horas. Na rua Albano Busro, 295 do Jardim Mariana. Fone Zap. 99733-2877. Regina Salgados. A melhor opção para sua festa ou dia a dia. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Santa Terezinha. Lavanderia Facility. São 36 anos de experiência no mercado. Lava, seca e passa. Um serviço completo. São roupas do dia a dia, sociais ou de festa. Roupas de cama, edredons, cobertores e afins. Em Ibaté, ponto de coleta. Na rua Teolido Milore, 80 Vila Tamoio. Mas não se preocupe, porque o Levo e Traz é gratuito. No Fone Zap. 994-316-753. Ligue agora mesmo e facilite a sua vida. Val Construções. Sua obra em boas mãos. Construção civil de alto padrão. Quer tranquilidade em sua obra? Val Construções. Fone Zap. 16-997-8262-666. Sambini Sorvetes. Taças especiais. Sabores diferenciados. Self-service, açaí e muito mais. Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté, em frente à Praça Central. Acesse nossas redes sociais. Arroba Sambini Sorvetes. Sambini Sorvetes. Uma experiência inesquecível de espera. Agora um recado para você que canta, dança, faz artesanato, enfim, faz parte da arte e cultura da nossa cidade. Nós, da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ibaté, temos um espaço reservado para você divulgar o seu trabalho. Fale com a gente através do site radioibaté.com.br. O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil. E nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo Rádios Net. Aguia Net Telecom. Internet fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zap. 16-2108-6242. Siga nas redes sociais. Arroba Aguia Net Telecom. Vai construir ou reformar Mário Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas, elétrica e hidráulica da Amanco. Mário Materiais para Construção. Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha. Telefone WhatsApp 3343 2940 ou 99766 8181. Pensou em festa? Flamingo faz a festa. Decoração para aniversários, chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria. Orçamento sem compromisso. No Fone Zap 992316194 ou 99326 0682. Confira nas redes sociais. Arroba Flamingo faz a festa. Rua Mauro Ferreira Correia 211. Jardim das Palmeiras. Comercial serve materiais para construção elétrica e hidráulica. Tudo em um só lugar. Rua Eduardo Abreia 655, em frente ao UBS do Jardim Mariana. Fone WhatsApp 3343 2717. Drogaria Total Unidades Ligeiro Farma. São quatro lojas em Ibaté. Centro, Cruzado, Icaraí e Santa Terezinha. Disque entrega no Fone Zap 997795677. Drogaria Total em Ibaté. Uma bem pertinho de você. No celular, no computador ou até mesmo na sua Alexa. A Ibaté FM 87,9 também está no Rádios Net, o maior aplicativo de rádios do Brasil. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em cinco segundos, Café com Notícia. As principais notícias. Café com Notícia. Bom dia, o Café com Notícia está aqui. Está começando o Jornal da Ibaté FM, a rádio mais ouvida da cidade, trazendo as notícias de Ibaté e toda a região de segunda a sexta, às oito horas da manhã. Para você que está na cidade, sintonize oitenta e sete vírgula nove e acesse o nosso site radiobaté.com.br para todo mundo. Bom dia para você que chega através do FM, que está com seu rádio ligado nessa manhã, chuvosa. Para você que está aqui no Facebook também, muito bom dia. E você que acompanha a nossa gravação no YouTube, seja bem-vindo à TV Ibaté. Hoje é dia 25 de outubro, sexta-feira, ano de 2024. Hoje é dia internacional dos artistas, tá? Também dia da democracia. Dia do dentista brasileiro, dia do sapateiro, dia nacional do macarrão e dia nacional do engenheiro civil. Na edição de hoje do Café com Notícias, entrevistaremos o vereador eleito Gilmar Santos. Também nas notícias policiais, a Polícia Civil e Guarda Municipal de Ibaté prendem traficante que estava pescando. E uma bicicleta também foi furtada dentro de casa e a moradora aí pede ajuda. Foi lá no Jardim Bandeirantes. Ainda a previsão do tempo, informativos gerais, boletim esportivo e o mais importante a sua participação através do nosso WhatsApp 99621-0253. O Jornal da Ibaté FM é um oferecimento da Vox Dome Empresarial, Lavanderia Facility e Águia Net Telecom. Para você que quer ajudar aqui no nosso trabalho, ser um apoiador, ter a sua empresa veiculada aqui no nosso Café com Notícias, é só entrar em contato no 997-86-8624 e fazer parte aí do nosso quadro de apoiadores. Rapidamente, vamos à previsão do tempo. agora 22 graus em Ibaté, hoje a máxima de 28, mínima de 20. A previsão é de chuva durante todo o dia. E olha, esse tempo ainda se estende no dia de amanhã, também com nuvens no céu e chuva a qualquer momento. Porém, a partir de domingo, o tempo começa a ficar um pouco mais aberto e o sol pode aparecer no meio da semana que vem. E eu já quero deixar o meu bom dia para vocês que estão chegando aqui no Facebook. A Josinha, a Gi, a Terezinha, também o Joel, Narciso, o Gervaso, o Luiz Fumagalli, Adão, Silvia, Ronaldo Góes, José e Celina, Ana Oliveira e a Márcia também. Juninho Maquilaren, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia aos nossos ouvintes, excelente sexta-feira. Amanheceu chuvoso, mas graças a Deus aquela chuvinha que a gente estava precisando, né? Exatamente. Apagando aí a poeira, dando aquela tranquilizada e voltando a encher os nossos rios aí, as represas que estava precisando, com certeza, né? E também já aproveito a cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, que já está aqui com a gente, o vereador eleito, Gilmar Santos. Bom dia. Bom dia, Gilead. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Já agradeço antecipadamente aí pelo convite, ter aceito o convite de vir aqui bater um papo com a gente, viu? Prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho, então, nós vamos conversar, falar um pouquinho sobre a campanha, sobre a eleição. E antes, eu faço um giro rápido pelas notícias policiais de Ibate. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. A primeira que chega e também solicitando aí uma ajuda pra que seja encontrada, né? A bicicleta que foi furtada no Jardim Bandeirantes. A moradora até publicou aí um vídeo de câmeras de segurança mostrando o indivíduo que entrou na casa dela pelo portão da frente e subtraiu a bicicleta. Então, uma bicicleta dessas moderninhas, azul, tá? Então, se você ver, pode até ser que não seja ela, mas faz uma ligação pro 153 ou pro 190 pra fazer a averiguação, pra poder recuperar a bicicleta, tá bom? Então, e também eu quero falar um fato curioso, e isso bem rápido hoje, que nós temos uma entrevista pra fazer ainda, sobre a Polícia Civil, que através de um mandado de busca expedido pelo juiz, foi até uma residência fazer essa busca e apreensão do indivíduo e também acabou apreendendo uma grande quantidade aí de drogas, mas não encontrou o sujeito que eles estavam procurando. Porém, já tem a foto, tem toda essa situação rodando nos meios policiais. E a Guarda Municipal, em apoio, acabou localizando na zona rural o procurado. E olha só, gente, tava pescando, tranquilo. A Guarda Municipal, obviamente, identificou, abordou, levou pra averiguação e era realmente o procurado. Então, ficou detido na delegacia de Polícia Civil e a ação acabou sendo completa no dia de ontem, tá bom? Então, pois é, pescando tranquilamente, né? Mas esse saiu de circulação. Certo, Luiz? Certo, é, é isso aí. Trabalho bem feito, né? Pois é, Luiz. A ação em conjunto aí, é importante as forças policiais trabalharem em conjunto. A gente sempre fala aqui, né, que um ajuda a outra aí, e aí a ação foi com êxito total. As forças de segurança trabalhando em conjunto, inclusive, a semana que vem, é bom a gente informar já, tem reunião do CONSEG. Bem lembrado. Então, o Conselho de Segurança Pública, que é uma iniciativa da Polícia Militar, é aberto a toda a população poder estar indo ouvir as forças de segurança, que são todas convidadas, Polícia Militar, Polícia Civil e também aí a Guarda Municipal, para ouvir deles as ações acontecidas durante o mês, tudo que foi feito e também, claro, colocar aí a sua demanda, né? Como munícipe, colocar a sua demanda, a sua necessidade para o seu local, onde você mora, onde você trabalha, é a sua oportunidade de falar diretamente com aqueles que estão ligados na segurança pública. Vai ser na semana que vem, na quinta-feira, às 19h, lá no Centro Comunitário, que fica perto do campo municipal. Então, já fica o recado aí. Olha o Valdir chegando com a gente também. Juninho, peço para você, antes da gente já abrir a nossa entrevista de fato, que mande um alô para a galera que já está no WhatsApp aí, mandando o seu bom dia. Bora lá, Gil, pessoal participando. Maurício já está por aqui, mandando um bom dia. Lá, nosso amigo na Comercial Serve, né? Também o Valdir mandou um bom dia por aqui. Olha o gás, né, Valdir? Já mandou aqui. Olha o Pix. Olha o Pix. A Maria Helena aqui também, do Jardim Mariana, mandando um bom dia. Nosso amigo Eliel já mandando um bom dia. Falou que sextou lá nos Estados Unidos também, lá ligado com a gente, né? Aqui com a gente, a Cléude, no Encanto do Planalto, mandando um bom dia também. Já aproveitou para fazer a inscrição da filha e do sobrinho para o bolo aí, que faz de aniversário no mesmo dia, viu? Tem sorteio agora de manhã, né? Isso, e também o Antônio, aqui no Jardim Menzani, participando também. Todos bem-vindos aí. E agora, então, abrimos oficialmente o nosso bate-papo com o Gilmar Santos, que está aqui com a gente, fazendo essa visita, conhecendo o espaço, né, Gilmar? Muito bom, parabéns, tá? Parabéns pela estrutura, não conhecia. Realmente, vocês estão de parabéns, Iliás. Obrigado, obrigado. Vamos já começar o nosso bate-papo. Primeiro, né, para a nossa audiência, as pessoas aqui que estão conosco, conhecerem um pouquinho do Gilmar, né? Vamos falar do Gilmar, o Gilmar empresário, né? Sim. Conta um pouquinho da sua história para nós, resumidamente, Gilmar. Como que veio parar aqui em Batera? Nós estávamos conversando fora do ar ali, né? Tem uma empresa no Distrito Industrial. Muito bem, Gilmar. Eu sou mineiro da Minas Gerais. Nasci numa pequena cidade ali no norte de Minas, por nome de Jaíba. Ela é bem próxima a Montes Claros. Quando eu vou dar referência, né, das minhas origens, eu falo mais de Montes Claros. Porque quase todas as pessoas, principalmente quem vem da Bahia para cá, conhece muito bem em Montes Claros, mas a minha cidade, onde eu nasci, chama Jaíba, onde tem o maior projeto de irrigação da América Latina. Inclusive, foi implantado pelos israelitas, na época, uma empresa por nome de Iratec. E que entendem pouco disso, né? Então, eles são mestres na área, né? E ali de Jaíba, eu vim para Montes Claros, onde eu comecei a vida empresarial, porque eu nunca trabalhei de carteira assinada para ninguém. A minha primeira empresa, na verdade, foi trabalhar de engraxate. Comecei engraxando sapatos. Empreendendo. Empreendendo. E depois de engraxar sapatos, comecei a vender pão. E de pão eu fui vender verdura. E de verdura eu me ofereci, aí eu tinha meus nove para dez anos, para trabalhar de graça em uma serralheria. Aí foi onde eu aprendi a produção de serralheiro, de soldador. E aí foi onde eu vim para Montes Claros. E aí Montes Claros, como sendo a cidade maior ali da região do Norte de Minas, inclusive conhecido como a Princesa do Norte. Foi onde eu estabeleci a minha primeira empresa, minha serralheria pequenininha. E aí as coisas fluíram. E aí foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí começamos a trabalhar com inox. Entramos no ramo de inox. Aí as coisas começaram a dar certo. E aí deixei um irmão meu, né? Na cidade de Montes Claros. E vim para Uberlândia. E Uberlândia é a segunda capital de Minas. Sempre procurando melhorar e procurando crescer, né? Sim, sim. E aí de Uberlândia nós tivemos ali, fomos bem sucedidos, né? Eu tive a alegria e o privilégio também de estudar em Belo Horizonte, estudar em Uberlândia. E aí de Uberlândia eu vim para Araraquara. E ficou lá um irmão meu em Uberlândia também. Fui deixando o rastro. Sempre deixando o rastro. E de Uberlândia entrou no nosso site a Milton do Atacadão, lá do Américo Brasiliense. E ele entrou no nosso site solicitando o nosso trabalho. E quando eu vim com o meu irmão para poder atender esse empresário, lá em Américo Brasiliense, que é o atacadão da construção, chegando ali, quando nós entramos ali por Santa Lúcia, eu falei, mas gente, mas que lugar feio esse lugar. Santa Lúcia, Américo Brasiliense ali pelo fundo, né? Sim, sim. Só que quando eu cheguei ali na cidade de Américo, estava eu e meu irmão, por eu ser um cristão, eu tenho muito temor de Deus, Gilead, no meu coração, sou cristão desde que nasci. Eu vim de família bem humilde, meu pai era cavoeiro, tá? Meu pai trabalhava na cavoeira e eu sempre pedia a Deus uma condição para cuidar dos meus pais. Era tudo o que eu queria. Era cuidar dos meus pais. E quando eu cheguei na cidade de Américo, eu senti algo de Deus na minha vida, um toque do Espírito Santo falando dentro de mim, que precisava de mim nessa região. Foi tão forte, Gil, que eu comecei a chorar. Aí meu irmão olhou para mim e falou, ué, você está chorando por quê? Aí eu falei assim, ó, engraçado, eu entrei com você aqui e falei que esse lugar era feio e horrível e é o lugar que Deus falou comigo. E eu senti no meu coração, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim, falando que Deus precisava de mim nessa região. Aí ele até perguntou para mim assim, o que Deus falou com você? Eu falei, isso é problema meu e de Deus, rapaz. Você está querendo saber demais. Coisa nossa, né? E aí quando a gente estava ali, Gil, aí chegou uma arquiteta por nome de Degmar, lá de Araraquara, e ela falou assim, ó, eu não tenho esse trabalho de vocês aqui na região. Eu gostaria que vocês fossem conhecer as minhas obras no Dama 3, quando estava começando o Dama 3. Sim. Aí quando eu entrei de Araraquara, aí já foi outro naipe. Eu falei, o lugar aqui é bonito, aqui é chique, porque o Berlândia é uma cidade maravilhosa, né? Sim, já passei por lá. O Berlândia é conhecido como uma Londres brasileira. Inclusive o prefeito que estava lá antes, ele mandava lavar a cidade e depois passava um produto ali de eucalipto, cidade cheirosa. Hoje não, né? Hoje não está mais assim. Mas continua sendo uma cidade muito bonita. Sim. E aí quando entramos em Araraquara, começamos a trabalhar nos condomínios, aí veio o Dama 2, enfim. E a coisa foi fluindo, daqui a pouco eu tive que abrir a empresa em Araraquara. E aí abrindo a empresa em Araraquara, as coisas fluíram para cá, para São Carlos, para Matão, aí trouxe um outro irmão meu também. Ficou mais um rastro aí. Que está lá em Araraquara. Aí foi onde nós ficamos conhecendo o prefeito e ele deu um incentivo para a nossa empresa e nos trouxe para Ibaté. E aí já está aqui há quantos anos? Oito anos em Ibaté. Oito anos em Ibaté. Hoje são duas empresas, a Arte Nox e a Arte Leis. A Arte Leis nós temos corte e dobra, né? Que atendemos aí as empresas que são fabricantes de máquinas. Hoje nós atendemos. Isso para nós é até importante eu falar isso aqui, porque nós conseguimos atrair empresas grandes para Ibaté, como a Apolo Sul, que é a fábrica de máquinas de sorvete lá de São Carlos. Nós temos a Rinomac, que é uma fábrica de máquinas de prensas, máquinas para lavar pet, que vem cortar com a gente. Nós temos a SBA, que corta com a JBT, que inclusive eu tenho funcionários que trabalham à noite para a gente poder conseguir atender. Atender a demanda. Atender a demanda. Então é a Arte Laser e a Arte Nox. A Arte Nox a gente faz mais bancadas, corrimão, projetos especiais. São duas empresas para atender nichos diferentes. A B2B, que vai na Arte Laser, e a B2C, que vai para a Arte Nox, que é o consumidor final. Parabéns pelo investimento, estar aqui na cidade de Ibaté. Obrigado, obrigado. Confiar na nossa cidade, trazer emprego para ela, que eu acho bem importante isso. E aí a jornada caminhou para o lado, não caminhou para o lado político, que você já me contou um histórico político, já a seu, nós vamos falar sobre isso, mas até chegar ao ponto de se candidatar a vereador e foi eleito agora. É isso? Então, Gil, o que que acontece? O que me motivou a candidatar a vereador? Porque eu queria desempenhar um projeto social sem me envolver diretamente na política. Candidatar. Ali na minha empresa passa por dia de 15 a 20 pessoas distribuindo currículos, procurando emprego. E eu não esqueci daquilo que eu falei para vocês do início, que Deus falou que precisava de mim nessa região. Sim. E eu entendi depois, quando cheguei em Ibaté, porque quando eu entrei em Ibaté a primeira vez, eu apaixonei com esse lugar. Bem organizadinho, né? Apaixonei com Ibaté. Assim, já morei em capital, cidades grandes, enfim, mas Ibaté foi um diferencial na minha vida. Eu sempre digo que foi coisa de Deus. E passa por dia ali esse número de pessoas procurando emprego. Aí eu coloquei no meu coração, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar essa população. E aí foi onde eu procurei o prefeito Zé Parrela. Eu falei, prefeito, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos hoje, Gileage, 40% da mão de obra de São Carlos é nossa aqui de Ibaté. Ibaté, nós temos a melhor localização e nós temos mão de obra boa em Ibaté. Muita. Meus funcionários são, eu só tenho dois funcionários de fora. Os outros são todos daqui. Sim. Então, o que acontece? Nós temos um potencial de crescimento muito grande. E além dessa necessidade da gente gerar mais emprego em Ibaté, eu tenho essa visão. Por quê? Você conhece muito bem ali o Sertãozinho e Ribeirão Preto. Sim. As pessoas saiam de Sertãozinho para trabalhar em Ribeirão Preto. O que o prefeito de Sertãozinho fez há 25 anos atrás? Que, inclusive, é meu cliente. O que ele fez? Ele começou a dar incentivo para as empresas e para Sertãozinho. Certo. Hoje, o PIB de Sertãozinho é maior do que o de Ribeirão Preto. As pessoas saiam hoje de Ribeirão Preto para trabalhar em Sertãozinho. Inverteu, né? Inverteu. Quem mudou essa história? As empresas. Sim. Geração de Empresa. E veja bem que Sertãozinho está lá no canto. Olha onde nós estamos. Pois é. Bem de frente ao Rio. Essa história pode mudar. E aí eu coloquei no meu coração e fui no prefeito e ele falou assim, se você trouxer os empresários, o incentivo de doar terreno, de ajudar para essas pessoas estarem lá aqui em Ibaté, deixa comigo. Eu falei, então pode deixar que eu vou atrás dos empresários. Muito bem. E nós conseguimos trazer vários empresários, inclusive a Crest Brasil, que vai gerar 140 empregos. está lá já o prédio, já levantado, vai inaugurar agora o ano que vem. Sim. Entendeu? E nós conseguimos trazer para cá também, através do nosso trabalho ali, o empresário conheceu a SBA, que vai estar ali no fundo da minha empresa. nós estamos trazendo a fábrica de extratora para suco de laranja, que vai gerar aí seus 150 empregos. Então, assim, eu estou agradecido, muito otimista, porque eu estou fazendo o meu trabalho. E aí, quando eu comecei a trazer essas empresas, a própria população começou a cobrar de mim. Gilmar, nós precisamos de você na política, nós queremos você na política, nós precisamos de pessoa com você na política. É tão interessante e tão verdadeiro que as pessoas falaram e me pediram que eu estou aqui há cinco anos morando na cidade. Sim, sim. Além de estar há cinco anos morando na cidade, é a minha primeira vez como candidato. Eu fiquei entre os cinco mais votados. E já foi eleito. Foi eleito, porque a população, Gil e Juninho, viu o meu trabalho. E é isso que eles estão esperando, é isso que eles estão querendo. A expectativa é que continue, e ainda mais agora, como já tem um poder político envolvido, que se trazia sem, com ele é exponencial, não é? Sim, sim, sim. É exponencial. Então, o que me motivou a candidatar foi dar sequência nesse trabalho, porque você, como vereador, você tem mais acesso aos deputados. A representatividade é outra. A representatividade é outra. Vamos dizer assim, é muito mais, vamos falar no jogo popular, é mais moral para falar de um assunto, porque eu faço parte da política da cidade. Sim, sim. É diferente, não é? E os recursos, através dos deputados, os senadores, não é verdade? Só para você e os ouvintes que estão nos ouvindo, ter uma noção do que nós estamos falando aqui, no momento em que nós lançamos a nossa candidatura, eu fui bem recebido pelos deputados em São Paulo, inclusive o deputado Paulo Freire, a deputada Marta Costa, e eu falei, eu quero que vocês ajudem a saúde da nossa cidade. Com duas, três palavras, já liberaram emenda para cá, mandaram ajuda para a saúde e colocando à disposição. Então, assim, a aceitação, o atendimento é de outra forma, de outra maneira. Com certeza, com certeza. Olha, foram, eu estou até buscando para não falar o número errado e não ficar perguntando, são 652 votos. 652 votos. Para uma primeira eleição, espetacular. E com cinco anos que eu estou morando aqui na cidade. Pouco tempo de cidade, né? Estar aqui na cidade, né? Sim, sim. E oito anos de empresa. Oito anos de empresa. Eu falo assim, a gente, nessa campanha especificamente, nessa eleição, teve uma particularidade que chamou a atenção. Uma delas é que quatro mulheres foram eleitas. Sim, sim. Então, na Câmara, eu acho que as Câmaras do Brasil, eu acho que a maior representatividade de igualdade foi a de Baté. Eu creio, tá? Mas o que chamou a atenção também é que todos os vereadores eleitos foram eleitos acima de 500 votos. Que também, nos históricos anteriores, isso não acontecia. Às vezes, com 250, 300 votos, já era eleito pelo coeficiente, né? Então, também existe na população aquela vontade de ver algo diferente sendo feito. Foram sete vereadores renovados na Câmara, né? E aí, essa responsabilidade recai a todos aqueles que vão entrar lá agora, com essa situação que o senhor está falando aqui, né? Eu quero trazer ainda mais empresas para a Ebaté, gerar mais emprego. É um clamor da população. E aí, ter solicitado, a própria população ter solicitado que o senhor se candidatasse, por exemplo, para estar num cargo político, eu acho que se juntar as duas coisas, a responsabilidade dobra, né? Aumentou a responsabilidade, aumentou a responsabilidade. Inclusive, eu até falei com a minha esposa, né? A gente estava conversando, eu falei, agora eu tenho que colocar mais pessoas, né? Para trabalhar na minha empresa, inclusive, talvez, deixar uma consultoria dirigindo ela. Porque eu quero honrar, eu quero honrar cada compromisso que eu fiz com a população, com a população, que eu visitei as casas. E o que eu ouvi foi isso aí que você falou, Gilmar, nós acreditamos em você. Primeiro que você está no ramo empresarial, você não tem precisão de salário, de vereador, tá? Então, a população acreditou em mim. Tem que entregar de volta agora. E eu não vou decepcionar. Eu falei isso, falei nas minhas lives e continuo falando. E falo para todos os nossos ouvintes agora, que estão conosco aí no Café Notícias, né? Que vocês não vão ser decepcionados. Eu vou honrar e nós já estamos com quatro grandes empresas que vão vir para a Ibatéia. Eu não vou falar o nome aqui agora, tá? Não vou falar o nome delas, mas são amigos meus. Novas. Oi? Novas empresas. Novas empresas. Certo. E empresas aí que são de... Tem uma que é 400 empregos, tem outra que é 250 empregos, a outra 150 empregos e a outra 100 empregos. Olhei. São empresas grandes. Inclusive, eu quero até pedir aqui licença a vocês, não chegou ainda a... Mas nós já conversamos com o prefeito eleito sobre isso daí, né? Nós vamos dar sequência sobre esse assunto, inclusive, eu fico muito feliz. O que é de bom para a população, eu acho que tem que ser absorvido, né? Tem que ser absorvido. Tem que ser absorvido. E aí, já entrando, então, nessa situação, nós falamos aí da eleição, a forma como foi, chegou até lá. Já entramos falando na conversa, antes de eu fazer a pergunta, mas os planos para a gestão 2025, então, a partir de 1 de janeiro, o foco do seu trabalho, pelo que eu percebi, é, de fato, emprego e renda, né? Emprego e renda, é o meu foco. O empresariado, aí, ser fortalecido, né? E também gerando empregos, é isso? É esse o meu foco, é o meu foco. Como é que nós vamos trabalhar? Assim, eu sei muito bem que a função de um vereador é o quê? Legislar. A função de um vereador, ele é o quê? Fiscalizar, né? Gerar leis, enfim, e aprovar. Aprovar leis, aprovar as pautas do prefeito, enfim. E buscar recursos também, né? Mas eu gostaria, até falei com o prefeito eleito, eu falei, eu gostaria de participar com o senhor. Se o senhor me der essa oportunidade, e se o senhor achar que é interessante, né, de participar com o senhor, eu conheço muitos empresários, conheço muitos empresários que querem vir para Ibaté. Estão querendo vir para Ibaté, e vão vir para Ibaté. Essas quatro que eu te falei, é só o começo. Nós vamos fazer isso aqui, vai vir gente de São Carlos trabalhar em Ibaté. Vamos inverter essa... Vamos inverter, vai vir gente de Araraquara trabalhar em Ibaté. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu tenho convicção do que eu estou falando, tá? Então, o que acontece? O meu foco principal é esse. E eu apresentei o projeto. Qual que é o projeto? Esse é interessante. E ele achou louvável que eu tinha apresentado esse projeto para o prefeito Zé Parrela. E ele achou bacana. Qual que é o maior problema hoje que acontece na nossa cidade? É que a pessoa que tem a oficina de mecânica, a serraleria... Nós temos muita gente aqui que funciona. A oficina mecânica na frente da casa, a serraleria na frente da casa, a marcenaria na frente da casa. Sim, sim. Outros estão pagando aluguel. Aí eu cheguei e apresentei para o prefeito o projeto de nós criarmos o polo comercial. E esse polo comercial, a gente coloca ali as serralherias, as marcenarias, a oficina mecânica. Porque no distrito industrial não dá para encaixar esse tipo de... De empreendimento. De empreendimento. Não dá para encaixar. São melhores, né? Aí, quando eu apresentei... Porque o polo comercial também não pode ficar muito distante do centro da cidade. Tem que ficar colado na cidade. Aí, quando eu apresentei para o prefeito, ele achou louvável, muito interessante, se não vamos trabalhar assim, em cima disso aí. Então, porque se você investe no polo comercial, aquele que paga aluguel ou que está trabalhando ali na casa, às vezes nem tem um CNPJ registrado, ele vai ter um CNPJ registrado e o que acontece? Ele vai gerar mais emprego, vai levar ali uns 4, 5, daqui a pouco ele cresce, né? É desse jeito. Então, o que acontece? É meu foco, junto com o executivo, criar o polo comercial e ampliar o polo industrial. Nós temos ali um grande problema no nosso distrito. Inclusive, tem um laticínio querendo vir para a Ibaté. Só que ele só vem para a Ibaté se nós colocar ali a parte de rede de esgoto. Está lá, que nós ainda não temos lá. Mas já era projeto do governo Zé Parrela, né? Eu acredito que o prefeito Ronaldo vai dar a sequência nisso aí. E também ampliar mais, adquirir mais terrenos para nós poder trazer empresas maiores para a Ibaté. Esse é o meu foco. Inclusive, esse ponto do esgoto no distrito, o prefeito eleito Ronaldo, ele até falou numa entrevista que veio aqui, né? Que é uma coisa que ele vai brigar para que seja feito de fato. Até porque ele, se eu não me engano, ele é do DAI, de Araraquara. Então, nessa área ele tem um certo conhecimento. E ele falou essa questão de que, às vezes, algumas empresas não vêm para a Ibaté porque é exigido, né? A questão do esgoto, no caso de Sabesp, etc. Ele já chegou a comentar isso a gente aqui. E aí, eu gostei dessa ideia do polo comercial, que é pegar esses pequenos que estão aí na frente da garagem. Você falou, às vezes, até não tem nem um CNPJ, né? Sim, sim. E colocá-los num lugar que eles possam ser mais vistos para começar. Isso, é isso, é isso. E a gente aqui, eu já comentei com o senhor Gilmar, que temos uma cultura na cidade de Ibaté. Então, o próprio comerciante que está ouvindo a gente sabe do que eu vou falar aqui agora. Eles mesmos não acreditam no potencial que eles têm, né? Eles não acreditam que Ibaté pode ser a referência, como o senhor está falando, ao invés de eu usar São Carlos e Araraquara como referência, né? Então, o trabalho que aí eu já gostaria de falar sobre o assunto, que a Vox aqui faz com o grupo de empresários, é mudar esse pensamento deles. Porque o lugar que a gente está, o senhor falou, o senhor chegou em Ibaté e gostou da cidade. Está organizada e, além de tudo, ela tem acesso fácil no distrito, em frente à rodovia, uma das rodovias mais movimentadas e de escoamento do estado de São Paulo, para o Brasil inteiro, inclusive, né? Tem como dar errado isso? Não tem, não tem. Não tem essa fórmula, não dá errado, né? Para quem tem visão de empreendedor, esse lugar aqui é uma mina de ouro, não é? O que você acabou de falar. Para quem tem visão de empreendedor, enxerga em Ibaté uma grande oportunidade. É muito prático, tudo que está aqui é muito prático. Muito prático. A saída para a rodovia, a cidade, do jeito que ela está organizada, o distrito também, na boca da rodovia ali. Quantas cidades não queriam ter um distrito industrial na boca da rodovia? Nós temos a melhor localização, inclusive, os empresários que estão lá no nosso distrito, eles, os que já têm empresa, eles querem ampliar mais ainda, porque quem está ali acredita nesse potencial, nesse desenvolvimento, entendeu? E assim, você pode ter certeza de uma coisa, eu e você, você está com seus 40 anos. 44. 44, já está muito jovem, eu já passei de 50, o Júnior deve estar chegando nos seus... 18. 18, 18 cada perna, né? 18 cada perna. 30. Mas nós vamos ter o prazer, nós vamos ter o prazer, Deus vai nos dar essa oportunidade. Quando nós chegar lá aos nós, 70 anos, olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Fizemos parte disso. Fizemos parte desse progresso. Exatamente. Fizemos parte desse progresso. Amém. E vai ser rápido, Gil. Vai ser rápido, vocês podem ter certeza do que eu estou te falando. Vai ser rápido esse desenvolvimento de Baté. Vai ser rápido. Nós temos tudo. Sim. Nós temos tudo. Nós temos... Eu sempre digo que o maior patrimônio de Baté é o seu povo. O povo de Baté é um povo muito bom. É um povo trabalhador. É um povo inteligente. É um povo que estuda. Mas para que isso aconteça, nós temos que investir também em cursos. Sim. Cursos profissionalizantes. Eu não sei se já está aí para você fazer essa pergunta. Nós temos uma pauta. Uma pauta nesse assunto. Então, quando nós chegar lá, eu tenho também... O meu foco, você viu, está envolvido com empresas. Empreendedorismo total, sim. Inclusive, nós criamos o SEI em Baté, que você conhece. Que é o Centro de Empreendedorismo de Baté. Ali, a gente paga toda a despesa do SEI, toda a minha empresa que paga. Nós temos um gasto ali de quase R$ 6 mil por mês. Mas nós sustentamos esse SEI. Por quê? Porque eu acredito no potencial dessa cidade. Eu acredito no futuro muito bacana, muito promissor de Baté. E quando eu chegar lá nos meus 70 anos, eu quero olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Exatamente. A gente tem o mesmo propósito. Eu também banco esse grupo que a gente tem aqui, já do comércio, inclusive, há muito tempo. Porque a gente acredita. Eu acho que já há uns 20 anos aí, trabalho com o comércio de Baté. E é o que eu falei agora. Eles mesmos não acreditam no potencial que eles têm. Então, nós criamos aqui, na Vox, o Guia e Baté. Inclusive, o Juninho foi até apresentar lá na sua empresa. Sim, sim, sim. Nós não entramos no ano passado, mas... Foi corrido. Esse ano que vem nós vamos estar aí fazendo parte. Quando a gente criou o Guia e Baté, as pessoas falaram assim, nossa, mas um guia para a Ibaté é para quê? Ibaté é pequenininho. Foi exatamente a resposta que eu dei. É para a Ibaté conhecer a Ibaté. Ibaté não conhece a própria cidade. A população não sabe o que tem na cidade de Ibaté. Então, a autovalorização. A ideia é essa. As cachoeiras, por exemplo, os pontos turísticos. Eu apresentei para o prefeito Zé Paella e ele falou, nossa, quanta coisa. Ele mesmo falou, né? Mas fui eu que fiz, né? Isso aqui fui eu que fiz. Eu falei, é, prefeito, mas ninguém sabe. A gente precisa ter isso aí mostrado. Sim. Os espaços criados para a cultura. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, o senhor já deve ter ouvido por aí. Ibaté poderia ser um polo turístico muito melhor do que muitas cidades perto da gente aqui. Quantas cachoeiras temos aqui na cidade? Eu tenho comigo, quando eu iniciei a minha campanha, eu criei um conselho. E nesse conselho veio várias pessoas dos segmentos, né? Por exemplo, do esporte, da educação. E veio a doutora Adriana. A doutora Adriana, ela é formada nessa parte de turismo. Ela tem tudo mapeado, as cachoeiras que existem em Ibaté. Inclusive, ela está nos ouvindo agora. Se puder até mandar um abraço para ela aí. Seria a doutora Adriana, advogada. Está nos ouvindo, está lá ouvindo. Ela está nos ouvindo. Ela, a doutora Oswaldo e a doutora Egeane. Sejam bem-vindos à Ibaté FM. Então, o que acontece? Ela mapeou tudo e chegou lá e ela falou assim, eu sei que o senhor tem uma visão para o futuro de Ibaté. Eu queria pedir o senhor, mostrei isso aqui para muitos políticos de Ibaté e eles não me deram ouvido. Mas olha quanta coisa bonita tem. A hora que ela me mostrou, Gil, eu falei, eu já era apaixonado por esse lugar. Quanta oportunidade nós estamos perdendo de investir no turismo de Ibaté. Eu não conheço muito de turismo, mas eu trouxe ela, faz parte do meu grupo. Nós temos um grupo de conselho e aí ela me mostrou. Eu falei, nós vamos dar sequência nisso aí. Exatamente o número de cachoeiras eu não sei. Mas dá um bico, porque assim, eu perguntei exatamente por isso. O senhor é uma pessoa que veio de outra cidade, a cidade é bonita e quem mora aqui também não sabe responder. Exatamente aí que eu quero chegar. Quem mora aqui, muitos sentaram onde o senhor está aí e não souberam responder. Não souberam responder. Porque Ibaté não conhece Ibaté, é o que eu estou falando aqui. A gente tem hoje uma muito conhecida, que é na Usina da Serra, do Saltão, que é uma cachoeira enorme, bonita, e é a que mais se divulga por aí. Inclusive, tem até no Google e tudo mais. Mas nós passamos de 30 cachoeiras. 30 cachoeiras. Exatamente. E isso Ibaté não conhece. Conhece mais as pessoas que fazem trilha, que vêm de fora, andam de bicicleta, do que o próprio Ibatéense. Então, o Ibaté é para mostrar Ibaté para Ibaté. Nós criamos aqui, Gilmar, a cultura de Ibaté acreditar mais nele mesmo. Porque o Parrela fez isso. O Parrela mostrou que pode ser feito. Estruturou a cidade. A gente está aqui desde o começo da gestão dele. Só que o próprio Ibatéense ainda não acredita nisso. O comerciante não acha que a empresa dele pode ser mais arrojada. O pessoal do distrito já pensa um pouco diferente, porque a grande maioria também vem de outras cidades, como o senhor vê. Sim, sim, sim. Vem com outra visão de empreender. Mas o comércio é muito rico aqui na cidade. E esse comércio também não tem esse pensamento. Ah, mas o que eu vou fazer? Será que dá? Sabe aquela será que dá? Será que dá? Tem muita gente de fora comprando aqui já. Tem empresários que até saíram do centro ali e foram para uma outra cidade e falaram que tem mais cliente de lá do que daqui. Então, o Gui Ibaté é isso. É para que Ibaté conheça de fato tudo o que existe aqui na cidade. E mudar uma cultura, o senhor sabe que é muito difícil. Demora muito tempo. Demora, demora. E tem que ser mudada essa cultura. Não tem jeito de fazer de outra forma. Tem. Você tem que mudar o pensamento para que as coisas comecem. O pensamento empreendedor tem que entrar na cabeça das pessoas. Porque o que muda uma cidade, na verdade, é Gileage, é empresa. Não adianta. O prefeito pode ser o melhor prefeito do mundo. Ele pode ter todo o projeto, ele pode ter todo o plano de governo, mas se não tiver empresa, ele não consegue fazer muita coisa. É o que gira a roda, não é? É o que gira a roda. É o que gira a roda. E, assim, se eu já confiava no potencial de Ibaté, agora você vem falando de 30 cachoeiras em Ibaté, imagina com esse local que nós estamos, Ibaté, bem localizado, desempenhar um turismo aqui bem, como é que eu diria, assim... Desenvolvido. Bem desenvolvido. Um negócio bem bacana, chamativo. Antes da pandemia, nós iniciamos um trabalho, eu fiz parte do Conselho de Turismo de Ibaté. E aí entrou a pandemia, a coisa abaixou, né? Porque aí não tem o que fazer, né? Na pandemia não deu um movimento. Foi o mundo todo, né? Esperamos que agora, para 2025, seja retomado, de fato, até com uma nova gestão também, enfim, o Conselho de Turismo, porque é importante os conselhos acontecerem, né? Eu faço parte de vários aqui na cidade e, se o Conselho for atuante, a situação muda. Muda, muda, com certeza. Se você tiver uma chancela do turismo, começa a vir recurso também. Começa a vir recurso, com certeza. E tem muito recurso para a área do turismo. Exatamente. E olha que informação importante. Eu não sabia. Confesso a você e aos ouvintes que eu não sabia. Para mim, eu achei que tinha, assim, umas quatro, cinco. E eu quero até um dia que você me dê essa oportunidade, com você e a doutora Adriana, conhecer todos esses pontos aí. Tem dois turismólogos aqui de Ibaté, que são amigos nossos também, já da cidade. A doutora Adriana é daqui? Daqui, de Ibaté. E já fizeram essa catalogação aí há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas nunca se deu andamento na área específica do turismo. E nós, moradores de Ibaté, a gente conhece, porque a gente andou aí, o Juninho mesmo, adorava um riozinho, beira de mato, não é, Juninho? Conhece bastante esses espaços. Mas não todos também, porque a maioria deles estão em terras que hoje são da usina. Então, tem um acesso até restrito e tudo mais. Mas se tem um trabalho de turismo envolvido, os caminhos podem ser abertos, um investimento para que haja o Hotel Fazenda, esse monte de coisa. Que é empreendedorismo, faz parte de empreendedorismo. Exatamente. Desperta também nas pessoas e querem investir aqui. Não é verdade? Sim, sim. Você tem empresários, ah, eu quero montar um comércio. Não, eu quero montar um Hotel Fazenda. Tem um, inclusive, em Ibaté. Está pronto já. Só falta inaugurar. Eu acho que já está até funcionando. Já está funcionando? Já está funcionando. Preciso conhecer muita coisa ainda. Então, assim, a cidade tem todo um potencial aí que não se explora 10%. Nós visitamos aí os comércios, né, Juninho? Todos eles. E a gente entende que eles precisam só acreditar um pouco mais, porque já está pronto o negócio. Já está pronto. É só acreditar. Acreditar um pouquinho mais. E quando você acredita, as coisas acontecem. Exatamente. Bom, a gente já estourou o horário. A Esther já chegou querendo trabalhar ali. Ela já falou... Uou, uou, meu horário. E eu vou te convidar a voltar aqui num outro programa nosso, que é o Santo de Casa, que acontece às sete e meia da noite, que aí nós temos mais tempo aí. Dá para conversar muito mais coisas. E a gente gosta de conversar, parece, né? Legal. Quando fala de Ibaté, a gente começa a viajar, principalmente quem ama Ibaté, né? Nossa, eu que sou nascido e criado aqui, então, se começar a contar as histórias, né, Juninho? E eu te convido a voltar aqui com a gente para continuar esse papo mais extenso. Com certeza. O que a gente sabe? A gente sabe, me torno vereador, estou lá, então preciso fazer os projetos para a cidade, mas também ter um projeto político a ser desenvolvido. Presidência da Câmara, grupo de aprovação de projetos, enfim, o trabalho político em si. Como está essa situação para o senhor a partir de 2025? Já tenho conversado com outros vereadores eleitos, enfim. Assim, a gente, as bandeiras partidárias ficaram lá no dia 5 de outubro. A população fez a parte dela e agora está esperando a resposta. Eu não serei oposição ao prefeito, ao Ronaldo, em quê? Naquilo que for de interesse para a população. Tudo que for de interesse para a população, nós estaremos andando junto com o prefeito. Isso eu posso ter certeza, porque a população, todos esses projetos que nós falamos aqui, nós teremos que trabalhar juntos. Eu até disse para o prefeito Ronaldo, vamos esquecer as bandeiras partidárias lá. E aqui agora o nosso foco é a população de Ibaté. É Ibaté. É Ibaté, um todo. E eu sei que o prefeito Parrela fez um trabalho excelente, um trabalho, eu vi o que era Ibaté antes e o que é Ibaté depois dele. Agora o Ronaldo vai dar sequência. Foi a pessoa que a população escolheu e a população quis que acontecesse assim, e a população é soberana. Então, nós estaremos trabalhando junto com o prefeito. O nosso grupo foi eleito cinco vereadores do nosso grupo, o grupo continuando e crescendo. Só que até por orientação do nosso líder, que é o prefeito Zé Parrela, ele disse o seguinte, que nós temos que trabalhar por amor ao povo de Ibaté. Pela cidade. Pela cidade. Isso aí nós já recebemos essa orientação por parte dele, porque ele ama muito Ibaté também. Você sabe disso. Sim, senão não estaria aí há 20 anos. Senão não estaria aí há 20 anos e não estaria aí o que... Tudo que foi feito. Tudo que foi feito. Isso é irrevocável. Então, eu quero trabalhar junto com o prefeito, naquilo que for de interessante para a população. Nós não vamos ser oposição. Aquilo que interessa à população. E o nosso projeto de trabalho é esse. Porque o que a população está cobrando hoje? O foco principal. O que a população mais quer? Em primeiro lugar, o que eles querem é mais saúde. É o que eles querem. E isso eu tenho a deputada Marta Costa, que vai me ajudar muito nisso aí. Inclusive, ela vai mandar muita ajuda para cá, para a área da saúde. A deputada Marta Costa e o deputado Paulo Freire. E emprego. E emprego. Então, o meu projeto, já de imediato, vai ser esse. Nós criar o polo comercial, como eu te falei. Ampliar o polo industrial. Resolver essa questão do esgoto. E trazer para cá essas empresas, como o Laticínio. Agora mesmo nós temos uma delas lá. Eu vou até revelar para você uma só. Que é a Marconi, lá de Araraquara. Ela vai vir para cá. É o amigo meu, que aí vai gerar seus 200 empregos. Então, nós vamos trabalhar focado nisso aí. Essas duas. E trazer, pode ser no outro programa, falar um pouco sobre o curso profissionalizante. Para poder capacitar os jovens, dar liberdade para os jovens. Sempre que a gente gera emprego, gera uma demanda de capacitação. Sim, gera uma demanda de capacitação. Capacitar a juventude. E aí, esse é o nosso foco. Nós temos na cidade já uma escola técnica, que já é um avanço. Que é a ETEC, Escola Técnica do Estado. Inclusive, a gente conversou com eles. Eles têm cursos novos para serem colocados. E pode até ser conversado. Vamos trabalhar junto. E já colocar os cursos para as empresas que estão chegando. Sim, sim. Seria bem interessante ali. E, obviamente, abrir espaço aí, talvez, já que estamos conversando. A gente já faz o pedido da população aqui também. Para que uma faculdade se instalasse na cidade. Porque temos São Carlos ali, né? Uma faculdade técnica, poderia ser. Nesse sentido de estar capacitando mesmo as pessoas daqui, né? A gente já tem exemplos aí, fora da cidade, disso daí. E aí, tudo anda junto. E a pergunta eu já ia fazer, e o senhor já respondeu ela, né? Oposição ou situação? E todos os vereadores que vieram aqui, responderam da mesma forma. E eu gostei muito de ouvir isso. Oposição ao que é contra o povo. E situação ao que é a favor do povo. Sim, sim. Não interessa quem é o proponente. Não, não, não. Se é um vereador, se é o prefeito. Propôs é a favor do povo. Vai dar certo. Eu sou a situação. A situação. Ah, não. Esse negócio vai prejudicar o povo. Aí já não é comigo. Eu sou oposição. Aí já não está comigo. Eu estou gostando de ouvir isso de todos os vereadores que estão vindo aqui. E eu acho que esse é o sentido da coisa, né? E também é uma preocupação do nosso prefeito Zé Parrela é que a coisa continue acontecendo. Entendeu? E se a gente for oposição ao... Trava, né? Vai travar. À toa. Vai atravar. E nenhum prefeito trabalha, nem a gente faz nada. E aí a população vai ficar decepcionada com a gente. E a continuidade do que o prefeito Zé Parrela já fez até hoje também para. Porque a cidade vem crescendo, vem sendo estruturada. Se começar a travar, ela começa a ir para baixo. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Gilmar, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Deixo, de fato, porta aberta e microfone sempre ligado para o que você quiser transmitir para a população de Baté. Nós somos aí a única rádio da cidade. E eu falo por quê? Porque é a rádio que só produz conteúdo para a Baté. Então, se Baté precisa ficar sabendo, é com a Baté FM. Temos um sinal aberto. Também temos a nossa internet funcionando muito bem o dia todo, 24 horas no site. Também aqui as transmissões ao vivo. Então, eu deixo a sua disposição, como deixei à disposição de todos os vereadores, inclusive do prefeito eleito também. Do prefeito Zé Parrela também sempre teve à disposição a comunicação da prefeitura, sempre tivemos de portas abertas a todos vocês, porque somos também a população de Baté. Com certeza. Então, agradeço. Faça aí as suas considerações finais. O que você quiser falar, que a gente não comentou ainda, fica à vontade. Eu quero, em primeira mão, agradecer a você, Gilead, por abrir esse espaço para nos convidar aqui. Agradeço mesmo. Quando você me lançou o convite, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Que bom. Muito obrigado. E parabenizar a Rádio também pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na nossa cidade, porque nós vamos estar sempre aqui mostrando, quando chegar uma empresa nova, um projeto novo, eu vou precisar muito de vocês. Pode trazer. Estamos de porta aberta. apresentando o nosso trabalho. E eu quero aqui agradecer a população que estão acreditando em mim. Quero agradecer a população de Baté. Como eu sempre digo, o maior patrimônio de Baté é o povo de Baté. Sempre. E eu vou voltar a dizer novamente, eles não serão decepcionados. E eles terão, vocês que estão me ouvindo agora, cada amigo, irmão, enfim, vocês terão orgulho de dizer, fizemos parte do projeto Gilmar Santos. Fizemos parte desse projeto, porque eu vou abrir mão de conforto meu, vou abrir mão de conforto meu, para poder trabalhar em prol da nossa população. Maravilha. E assim, eu quero aqui atribuir essa vitória, primeiramente, a Deus, aproveitando essa oportunidade, porque sem Ele nós não chegaríamos até aqui. Foi Ele que me trouxe para a Baté. É projeto dEle. Eu agradeço a Ele, ao povo de Baté, que estão acreditando em mim, população de Baté. E eu quero aqui fazer referência de três pessoas que eu não posso deixar de falar. Três pessoas. Primeiramente, a minha querida esposa, que está me ouvindo, a Ana Paula, que ela tem me ajudado muito, né? Ela conhece muito dessa área pública, é formada, enfim, ela me orienta bastante. Sim. Além da minha esposa, ela me orienta muito. É assessora particular. A assessora particular. Um beijo, meu bem. Eu sei que você está me ouvindo. Muito obrigado. E também eu quero fazer menção do meu pastor presidente, o pastor Eli Martins de Souza, né? Que é o meu mentor, meu líder, que tem me ajudado muito, tem me orientado. É uma pessoa também que ama a Baté. Ele falou, ó, eu sei que eu indicando o senhor aí, apoiando o senhor, o senhor vai fazer realmente o trabalho por Ibaté, porque eu amo a cidade de Ibaté. Então, ao pastor Eli Martins de Souza, né? E agradecendo ao pastor Eli Martins de Souza, eu quero agradecer todos os pastores, inclusive o meu pastor dirigente aqui de Ibaté, que é o professor Juscelio, uma pessoa muito bem conceituada, tem me orientado, tem me ajudado muito, né? Os pastores das demais igrejas, inclusive nós estaremos reunidos com o prefeito Ronaldo, no dia 13, nós vamos estar reunidos com ele, todos os pastores de Ibaté. Eu achei interessante isso aí do prefeito Ronaldo. E eu não posso deixar de agradecer o meu líder, politicamente falando, que é o prefeito Zé Parrella, que ele é presidente do PL e eu sou vice-presidente junto com ele. Então, assim, eu agradeço de coração por ele ter escolhido o meu nome. Se eu estou aqui hoje, ele também, foi merecimento dele também, ele teve, ele nos ajudou, estendeu a mão para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Um apoio importante. Então, eu sou grato ao nosso prefeito Zé Parrella, né? Porque também foi através dele que eu vim para... Chegou aqui. Cheguei aqui. E quero, Gilead, aqui, nesse momento tão especial aqui do Café com Notícia, dizer para você que nós vamos, sim, em primeiro lugar, fazer com que o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa cidade de Ibaté. Nunca podemos esquecer disso, tá? E eu quero deixar para todos os ouvintes aqui do Café com Notícia o salmo de número 20. Esse salmo é um salmo da proteção, da prosperidade, um salmo da alegria. Eu quero deixar para a meditação de vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês aí, povo maravilhoso, povo de Ibaté. E só minha palavra agora para... Resumindo tudo aqui o nosso bate-papo é essa. Gratidão, tá? Gratidão a você, gratidão ao Juninho, aos nossos ouvintes. E, assim, vocês podem ter certeza de uma coisa. Nós não vamos trabalhar com Toma Lá da Carta. Isso não faz parte da minha formação. Inclusive, na Bíblia está escrito que a palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Você sabe que tem político que ele anda de acordo com a situação, é igual o Camaleão. De acordo com a onda, né? Ele muda de cor, de acordo com a situação, para poder ser favorecido. Isso não faz parte da minha índole. Perfeito. Não faz parte da minha índole. Então, eu vou trabalhar com o meu... O que eu vou trazer para a população? Emprego, trabalho, que isso enobrece o homem. Esse é o meu foco. Porque eu saí de lá, meu pai era cavoeiro. Eu saí de lá, eu morei em barraco de pau a pique. Eu dormi em rede, feito de saco de estopa. Não sei se você sabe o que é isso. Sim, senhor. Entendeu? Os barracos que eu morava eram cobertos com palha. Eu sou daquele que colocava o chinelo no pé quando estava chegando perto da escola, levava na mão. Meu pai falava, vai descalço para não gastar o chinelo, porque eu não tenho condição de comprar outro para você. E sou daquele que também, chegava no final do ano, pagava o caderno ali para ficar para o irmão mais novo. Porque nós não tínhamos condição de comprar o caderno. Então, assim, eu sei muito bem o que é um trabalho. E sei aonde eu cheguei foi porque o trabalho, Deus primeiramente, o trabalho me enobreceu. Não tive carteira assinada, nunca tive carteira assinada por ninguém. Empreendedor nato. Eu mesmo que continuei o meu trabalho e cheguei aonde cheguei. Primeiro, o mérito é porque Deus está comigo. E depois, porque consegui, consegui, através desse conhecimento que Deus me deu, montar a minha empresa. E sei muito bem o que é pagar um funcionário. O funcionário sai alegre, feliz, dá o final de ano, ele recebe o décimo terceiro, enfim. Então, esse é o meu foco. E eu estou, não é só com a cabeça nesse projeto, eu estou com o coração também. Então, a minha palavra a você, a todos que estão nos ouvindo, é essa. Gratidão e peço a vocês, ora a Deus por nós. Maravilha. Eu fecho, então, nossa edição de hoje, já trazendo a questão da gratidão. A gente, eu vou até citar um termo bíblico, que quem mais tem, e aí a gente fez um acréscimo nela, aqui no nosso grupo de empresários. Quem mais tem, mais terá. E quem menos tem, até o que tem, ele será tirado, né? E nós acrescentamos uma palavrinha aí. Quem mais tem gratidão, mais terá na vida. E quem menos tem gratidão, até o que tem, ele será tirado. Então, a gente acrescentou essa palavrinha, porque faz todo sentido, né? Quem é grato, é grato e pronto, acabou. Agora, do contrário, vai perder tudo que tem de fato. Porque não glorifica, né? Não, não, não. É isso. Então, a vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, todos do rádio. Passamos um pouquinho do horário, mas são situações atípicas, né? Esse bate-papo com os vereadores aqui é importante. Trazer todos os vereadores eleitos, para que o ano que vem a gente já comece conhecendo cada um deles. Agradeço a audiência. Sexta-feira terminando. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. E na segunda-feira estaremos de volta às 8 horas da manhã, com o Café com Notícia. Até lá. E na segunda-feira, vamos lá. E na segunda-feira, vamos lá.